da Saúde, duas UBS importantes, a do Oasis e também do Mariane. Encerrado o grande expediente. Passamos o espaço pequeno expediente. Primeiro, o vereador inscrito Felipe João Grememeyer. Agradece, abre mão. Clóvis de Oliveira Xuxa. Obrigado, presidente. Bom dia a você que nos assiste, bom dia aos meus colegas vereadores. Eu vou falar de uma coisa do meu gabinete que deu certo. O gabinete online, onde estamos recebendo diversos pedidos através do gabinete online. Sabemos que a gente não pode estar em todos os bairros de Caxias do Sul. Mas, através do gabinete online, da divulgação do gabinete online, a nossa comunidade está acessando bastante o gabinete online, e passando para nós as demandas, onde nós pegamos as demandas e passemos para as secretarias. E, assim que a gente recebe essas demandas dos bairros de Caxias do Sul, nós ficamos cuidando. Depois que nós mandamos para a secretaria, nós ficamos vigiando, para ver o horário que fica pronto, e quando fica pronto, nós comunicamos novamente com as pessoas que estão prontas. Então, quero agradecer o meu gabinete por ter, junto com nós, construído o gabinete online. Estou reforçando o número para você que quiser ligar. Você pode ligar 991-4342-18, 991-4342-18. Você dá acesso ao nosso gabinete online, onde as gurias estão ali, as assessoras estão ali para receber esses pedidos de demandas, que tem muita demanda em nossa cidade. E nós, imediatamente, estaremos protocolando essas demandas, enviando para cada secretaria, onde depois nós ficamos vigiando essas demandas, para que, quando acontecer, nós podermos também estar informando essa pessoa que vem solicitar essa demanda. Também temos uma boa parceria, queremos relatar essa boa parceria que temos com os nossos secretários. Parabéns a todos os secretários. O governo Adiló de Domínico, ele escolheu um secretário de trabalhador, gente que trabalha com o coração, e sempre dei elogio a essas pessoas, sempre essas pessoas que trabalham com o coração, que vestem a camisa aí do Executivo, tenham o meu respeito, o meu carinho. Então, nós passamos para o secretário, e logo o secretário, graças a Deus, estão atendendo o nosso pedido. Então, só para deixar mais uma vez aí, é 991-413-4218, ligue para nós o nosso gabinete online, onde estamos facilitando a vida dos nossos moradores dos bairros de Caxias do Sul, já que a gente não pode estar em todos os bairros, você pode bater foto da demanda, você pode ligar para o telefone nosso 991-413-4218, onde nós já estamos fazendo os protocolos, protocolando, e temos cobrando o secretário, onde temos encaminhando toda a secretaria, e o nosso trabalho, graças a Deus, em nome aí das assessoras, da minha assessoria, graças a Deus, estamos trabalhando, fazendo um trabalho que fique melhor para os bairros de Caxias do Sul, que fique melhor para a nossa comunidade, porque a nossa cidade é muito grande. Subemos que cada dia nasce uma demanda, todo dia tem demanda, é lâmpadas queimadas, é boca de lobo entupida, é esgoto que acaba arrebentando, é poda de árvores também, corte de gramas, estão diversas demandas, é lixo depositado nos terrenos, gente solicitando iluminação nas praças, gente pedindo também para nós fazer a cancha de bocha, então temos vários pedidos através desse gabinete online. Agradecendo a todos e continue usando, acessando o nosso gabinete online, que prontamente estaremos aí junto com a minha assessoria, protocolando a sua demanda do seu bairro. Obrigado, presidente. Obrigado. Lucas Gil.